Está na linha com a gente aqui a prefeita Bete Camila do município de Manuel Ribas e ela que vai trazer a informação pra gente, que a gente tinha anunciado aqui já a participação da prefeita Bete Camila. Prefeita, primeiramente, bom dia, como é que está começando essa véspera de Natal aí no município de Manuel Ribas, prefeito? Bom dia, Benimbau, para seguir a conversa com você através do programa já levando a informação da população. Estamos aqui concentrados na área social do município organizando pra gente estar visitando aí os bairros levando o município de Natal pra todas as famílias que a gente tem uma tradição de fazer jato todos os anos. E hoje não está diferente, hoje a gente está com a equipe grande aqui estamos entregando aí 1.700 frangos a dois frangos pra população. Agora, esses frangos são entregues pras famílias cadastradas aí no CRAS e são famílias carentes, seria isso, prefeito? Isso, isso, isso. São as famílias que participam do CRAS tem mais necessidade, as famílias, e a gente anda o município e todas as comunidades também não precisam, a gente está levando pra todas as famílias. Então, a gente tem um trabalho já generalizado todos os anos e esse ano a gente, como dizem, fiquei feliz de ver a mobilização também da comunidade de estar nos ajudando aqui, tanto com o carro, com o pessoal, ajudando a carregar, ajudando a levar, ajudando a entregar. Então, uma alegria grande aqui hoje com a nossa comunidade. Mara Prefeita, é interessante que, Manuel Ribas, essa questão do social, de ajudar aquelas pessoas mais simples, mais humildes, não virou uma troca de favores, mas virou uma questão de política pública, através de um sistema do CRAS, do Cadastro Único, daquelas famílias que passam por todo ali, uma triagem. Então, isso que é importante, né? Com certeza, acho que dar valor às pessoas, dar valor às famílias é o que mais interessa pra nós, né? Cuidar bem das pessoas. Sabemos que a gente não consegue fazer tudo que é necessário, mas, pelo menos, essa parte a gente tem atendido muito bem, atendido bem a nossa população, a nossa equipe tem realizado um grande trabalho aí na área social. E hoje é um dia especial, por ser vespo de Natal, a gente faz esse pequeno brinde aí pra nossas famílias. A gente entrega frango, um quilo de macarrão e refrigerante. Olha, prefeita, nós temos aí, tivemos, até ontem eu recebi uma imagem, algumas informações, da Câmara devolvendo recursos pra Prefeitura Municipal. Na verdade, é um recurso que a própria Prefeitura já entregou pra Câmara a mais, naquilo que é direito do Poder Legislativo, volta aos cofres públicos pra realização de obras, né? Com certeza, Benibau. O município repassa o dinheiro todo mês pra Câmara, e a Câmara faz os gastos dela, né? E fez as economias. A grande administração do nosso presidente aí que valeu, né? Ele tá devolvendo hoje pro município 438 mil reais, que vão ser devolvidos aos cofres públicos e que vão ser aplicados aí pra nossa população, atendendo aí os bairros, o que é indicado pra fazer calçamentos em algumas ruas da nossa cidade. Prefeito, e o Poder Legislativo, aqueles vereadores que têm aquele interesse de uma parceria pra que o município possa se desenvolver, porque uma cidade pequena, todos têm que puxar pro mesmo lado. Porque se alguém começar a torcer contra isso, pode atrapalhar o município. Então, aqueles vereadores podem fiscalizar, podem fazer o seu trabalho, mas também tem espaço pra ajudar o município, né? Com certeza. Eu vejo, sim, a Câmara de Vereadores hoje muito integrada, realizando um grande trabalho no município, e a gente tem sido, tem sido essa parceria aí, sabe? De viabilizar rápido os projetos, não se engavetar nada. Então, a população tem muito a agradecer aos vereadores do nosso município por estar nos ajudando nessa administração. Falar nisso, o município vai completar aniversário e já tem uma programação festiva pro começo do ano de 2016, né? Isso, temos show no dia 8 e dia 9. E estamos convidando a população da região aí que venham participar. Nós vamos ter aí duas duplas sertanejas, né? Uma certa vez no vestuário dia 8 e no dia 9, Mato Grosso e Matias. No meio desse evento aí, tem também algumas atrações ou algumas atividades esportivas, né? Sim, nós temos o campeonato 8 de janeiro, que é a tradição já de muitos anos do nosso município. E a gente vai estar realizando também, né? Esse campeonato no dia 8. E temos na virada do ano, dia 31 pro dia 1, nós vamos ter aí também show da virada, na praça pública aí pra nossa população, pros nossos jovens. E a gente tem realizado isso desde o primeiro ano, tem sido um sucesso. E esse ano a gente vai estar repetindo. A gente convida toda a população pra estar participando. Olha, prefeita, ao encerrar esse ano de 2015, depois de tanta luta, de tantas dificuldades, eu acho que o sentimento da equipe da administração e de Manoel Ribas é o sentimento de dever cumprido, né? Com certeza. Hoje a gente teve uma conversa de manhã, a gente agradece a toda a nossa equipe, né, pelo trabalho realizado em 2015. E que se a gente não tivesse uma equipe, como dizia o outro, unida, com vontade de trabalhar, a gente não realizaria o trabalho que a gente realiza. Porque a gente precisa das pessoas, dos funcionários principalmente. e a gente tem aí sempre agradecido a eles em todos os lugares que a gente vai e dizer, dar os parabéns a eles, pela nossa administração, que é o município nosso merece, a nossa população merece, e a gente sabe, temos muito o que fazer ainda, mas a gente tem corrido, buscado, e a gente tem um ano ainda de administração, e a gente vai estar aí realizando grande trabalho junto com a nossa população. Mas, prefeito, o ano de 2015 foi um ano aí de conquistas, mas eu acho que o mais importante foi o resgate da credibilidade desse município, o pagamento dos servidores, das obras, o funcionamento da saúde, eu acho que a conquista maior foi esse resgate, né? Com certeza, Benimbá, hoje o nosso município, a prefeitura está em ordem hoje, estamos com as contas em ordem, pagamos todos os fornecedores, pagamos todos os funcionários em dia, décimo, terceiro adiantado, e estamos com a casa em ordem, e temos aí muitas obras sendo realizadas no município, e com certeza, ano que vem a gente vai estar realizando, continuando essas obras, continuando a conquistar mais aí para o nosso município, e buscando mais, cada vez mais. E a gente sempre tem aí, tendo contato com a população, a gente tem uma boa aceitação aí na comunidade, sabemos dos problemas das chuvas fortes agora, nos momentos que a gente tem vários problemas, mas se Deus quiser, a gente vai estar aí atendendo a todas as famílias, na medida do possível. Só uma última pergunta, prefeita, as férias coletivas já começaram da prefeitura municipal? Na verdade, é assim, existe funcionários que não tiram férias, porque o município está andando, e aquele que dá para tirar férias, tiraram férias. Mas a gente funciona até dia 30, e depois a gente volta na outra segunda-feira, e ainda trabalhamos interno o ano todo, a gente não tem férias coletivas dentro da prefeitura. Só aqueles que realmente podem retirar férias e têm férias. Prefeita, só para encerrar aqui, eu deixo os microfones à sua disposição. Agora há pouco, enquanto a prefeita estava em um evento, eu estava ouvindo aqui, até pelo telefone, antes da prefeita participar, e eu vi que a prefeita fez uma fala especial, fez uma oração aí com as pessoas que estão recebendo a doação. Acho que é um momento mesmo de oração, de celebrar, mas qual é a mensagem que a prefeita pode deixar para a comunidade nesse Natal? Acho que é uma mensagem de otimismo, né? Eu acho que desejar tudo de bom para toda a nossa população, desejar que Deus nos abençoe sempre, Moria Rivas, eu digo que ela é uma cidade abençoada, e desejar a cada funcionário, a cada secretário, a cada pessoa que está aqui hoje, a cada pessoa que ajuda a nos administrar, que Deus nos abençoe, que dê a todas essas pessoas, derrame sobre elas as bênçãos, que a gente continue com essa vontade, com essas forças de trabalhar, e atender a nossa população. E agradecer a cada pessoa que está aqui hoje, ajudando nesse ato, que é muito bonito ver pessoas da comunidade em si, que não é funcionário, que não tem, como diz outros, que está aqui por prazer, por vontade, está colaborando nesse momento aí, fazer essas visitas, entregar as coisas de casa, as famílias. Então, agradeço a cada um de coração, e desejo a toda a nossa população, todas essas pessoas, um Feliz Natal, e que o ano novo, que seja repleto de realizações, de saúde, de felicidades, de tudo de bom, que possa ser a nossa população aqui, para toda a região. Obrigado mais uma vez, e Feliz Natal aí, tá bom, prefeito? Obrigado, e tudo que foi sempre. Obrigado. Aí a prefeita ao vivo, com a gente direto de Manuel Ribas, trazendo aqui as informações, desejando o seu Feliz Natal, e também falando aí, trazendo informações importantes, entrega de uma espécie de uma cesta ali, um frango, alguns alimentos para as famílias mais carentes, para representar um gesto de carinho do governo municipal, com aquelas famílias mais pobres, mais humildes, porque são essas pessoas que precisam da mão forte de um governo municipal. Mesmo com todas essas dificuldades, a prefeitura reserva recursos para colaborar, para ajudar, para investir naquelas famílias mais humildes do município de Manuel Ribas. Então a prefeita Bete Camilo realmente fez esse resgate, porque de Manuel Ribas, a gente teve muitas notícias negativas, a saúde que não funcionava, médicos que faltavam, pessoas que reclamavam, atos, que eu diria até, atos ali, imorais ou antiéticos, que eram praticados por um governo municipal, e de repente, a prefeita Bete Camilo resgata todo um trabalho transparente com a sua comunidade. Então, parabéns aí, a prefeita Bete Camilo, e a gente tem a honra de ter essa parceria com a prefeita, de ser também um órgão oficial do município para divulgação dos seus avisos, comunicados e de informações para essa comunidade tão querida, para esse município, tão importante aqui na nossa região, que está no coração do Paraná. Manuel Ribas está no centro do Paraná. E a prefeita Bete Camilo, que vai comandando com muita responsabilidade e com muita competência. Parabéns a Manuel Ribas. E aí a Manuel Ribas. E aí a Manuel Ribas. E aí a Manuel Ribas. E aí